Abertura Olha aqui para mim, diz para mim o que você vê. Eu não sou geólogo, físico, químico ou oceanógrafo. Também não sou contador, arquiteto, engenheiro, analista de dados nem técnico de segurança. Eu sou um petroleiro. Antes e acima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias A estima de tudo, é petróleo que corre nessas veias Amigo, seja feliz aí nesse novo dia aí, nessa nova reta aí Mas essa estrada, ela é muito gostosa, cara Eu não tenho o que reclamar, estou 5 anos aposentado E não tenho o que reclamar A minha vida, estou em Sacoaima, estou aproveitando Dá uma dor, rapaz, violenta no dia que você sai Ou no dia seguinte, sente realmente a cada primeira semana É bom e ruim, como se você estivesse de férias Só que você confunde, você sabe que vai ser mais voltado Não vai mais voltar ao trabalho Então é, dá uma dorzinha, uma tristeza Mas ao mesmo tempo, te dá aquela alegria Porque você conseguiu chegar onde você realmente Sempre quis chegar Então isso é uma satisfação Mas é assim, não vou prolongar muito não, meu amigo O importante é o seguinte A vida de aposentado é muito boa Há 5 anos estou aposentado É uma vida excelente Que vai gostar muito, tá Grande abraço aí, seja bem-vindo Depois vamos marcar pra gente Você não bebe, mas eu bebo A gente vai beber um sopinho aí E você vai ter um suquinho de laranja Valeu, meu amigo Grande abraço aí pra você, tudo bom aí Felicidade pra você e pela sua família aí Agora você vai ter tempo pra curtir a sua família, tá Grande abraço Bom dia, meu amigo Robson Meus parabéns pela sua aposentadoria E Deus, eu não consigo olhar por vocês também, cara Essa aposentadoria aí boa Serviço aí não tá legal Melhor coisa é ficar com a família Desejando a você muita saúde e felicidade Na sua aposentadoria Que corra tudo bem aí Um abração Reparem não que eu tomei por fora O que faz esse bagulho aí, cara Um abração, uma boa sorte Querido irmão e amigo Robson Parabéns, grande abraço pra você Muitas felicidades pela aposentadoria 35 anos de Petrobras não é pra qualquer um Eu e minha família desejamos pra você Muitas saúde, muitas felicidades Que Deus te abençoe e te proteja Um grande beijo, meu irmão Tu faz parte do nosso time agora Forte abraço Querido Bima Gostaria de dizer Felicitar você por essa nova passagem aí Que você continue esse grande cara Esse companheiro que nos foi um exemplo De um profissional dedicado E que agora nessa nova etapa Que eu já me encontro Você também encontra felicidade Porque eu vou dizer pra você É muito bom estar aposentado Um grande abraço do amigo Zé Ricardo Boa tarde a todos aí Principalmente a você Meu amigo Robson Travasso de Matos Te agradeço muito Quando chegamos pra trabalhar Lá no R-Suite Você deu um apoio a todos nós Tanto a molecada nova Quanto as mais velhinhas As dos mais velhinhas Você sempre deu força Ajudou, entendeu? E deu muito exemplo pra gente Muita coisa boa Um cara sério Quando chegou Robson era muito sério Mas com o tempo fomos descobrindo Que esse cara não é tão sério assim É um cara alegre Amigão Divertido Com várias histórias Assim como disse Mostrou aquela do Pai Bimba de Aruanda Aquela sua viagem a Bahia E outras histórias lá Você é um cara fenomenal, cara Sabe que todo mundo gosta de você Todo mundo te admira Você tá no coração de todo mundo E você tem um coração grande Entendeu? Você tá sempre pra ajudar todos Sempre teve Entendeu? E é um momento Muito bom Que você tá passando agora Se despedir da empresa Você não pôde ir na minha despedida Ano passado Você tava trabalhando Mas quando nós pudermos Se ajuntarmos aí Vai ficar todo mundo Juntos misturado Vamos fazer uma brincadeira grande Pro pessoal aí Tá legal, cara? Um abraço pra você Muita felicidade Pra você Tua família Todos Todo mundo te quer muito bem, cara Abraço, hein? Um abraço do Falso Gabriel Falou? Julio Neres É um irmão Zão teu também Tamo junto, camarada Abraço Bom dia, Robson Então Sua filha entrou em contato Me pediu um vídeo E eu estou enviando esse vídeo pra você Com muito carinho E com os votos de felicidade Muitas alegrias e realizações Nessa nova fase É uma fase de conquista É uma fase que todos sonhamos E em breve eu estarei nessa fase também A fase de curtir Tudo aquilo que eu consegui construir Durante a minha vida Seja muito, muito feliz Deus lhe abençoe E nunca esqueça dos seus amigos Dos amigos que você fez Durante a sua jornada aqui na Petrobras Tá bom, meu querido? Um beijo E aí Grande Robson Agnaldo Falando, meu jovem Bem Cara, parabéns 35 anos aí de dedicação Nessa empresa maravilhosa Que é a Petrobras Vai sentir saudade Mas bem-vindo aí Ao Cubo dos Aposentados Desejo pra você, cara De coração, muito, mas muitos anos de vida Muita saúde Tá? Pra você poder curtir aí Toda a sua família Os filhos, esposa Teus grandes amigos aí Familiares E que você tenha muito sucesso Muita paz aí Nessa jornada nova aí Parabéns Parabéns, tá? Por essa dedicação aí Aos 35 anos Seja bem-vindo Fundo de coração Muita saúde Tudo de bom pra você, cara Grande abraço Fica com Deus aí, cara Qualquer coisa Tamo junto Forte abraço Tchau Fala Fala, grande Robson Sobre que você tá se aposentando Tá entrando pro time dos aposentados Eu tô aposentado desde outubro do ano passado É... O que dizer, né? É óbvio que é uma nova etapa da vida Algumas coisas daqui pra frente Necessariamente terão que ser ajustadas, né? É uma mudança grande na nossa rotina Mas acredito também que o momento de saída da empresa seja esse Porque a Petrobras que nós conhecemos não existe mais, infelizmente Então seria muito desgastante O pessoal da antiga, como a gente, continuá-la por lá Então, é... Aproveitando aí Não sei se você tá saindo no PDV Acredito que sim A oportunidade era essa É... Questão de adaptar a vida, né? É... Procurar alguma coisa pra se dedicar Pra que o tempo se use é grande E... O que eu tenho pra te dizer é isso, cara Você tá no rol entre as pessoas que eu conheci na Petrobras Que valeram a pena Você é um cara muito positivo Um cara sincero e... Muito gente boa Boa sorte pra você e... Um grande abraço Oi, Bimba Um passarinho contou que você tá se aposentando, cara Então, cara É... Seja bem-vindo aí a nossa tribo E que... Papai do céu É... Te abençoe nessa nova fase, cara Estamos aqui pra... Te receber de braços abertos O negócio é branco, tá? E quando essa pandemia aí... Melhorar pra que a gente possa tá se encontrando Vamos tomar aquele cafezinho Já que você não bebe Entendeu? E um forte abraço aí pra você E curta bastante esse momento, tá? É muito legal Grande abraço, cara Fala aí, meu amigo Robson Tudo bem? Pô, é um prazer imenso Estar mandando esse vídeo aqui pra você Vou falar de você Porque você sempre foi um grande amigo É... Foi sempre um companheiro legal Eu tive o prazer, a honra de conhecer você Esses anos todos aí, pô Que nós trabalhamos junto na Petrobras E quero desejar a você Que você seja muito feliz Com essa nova etapa da sua vida Porque você sempre foi Um excelente pai Um excelente amigo Eu acredito que você Continua sendo tudo isso E seja feliz aí Por muitos e muitos anos de vida, tá? Tudo de bom Que Deus te proteja Que você tenha O que você desejar E aí, peixe? Chegou o grande dia, hein? Muita emoção aí pra você Olha, gratidão aí Por todos os turnos aí Que foram muito bacanas Você sempre com seu alto astral Sempre com a sua vibe lá em cima Sempre prestativa e pronto pra ajudar a galera E espero que seja um novo ciclo De muita felicidade De muita prosperidade De novas experiências Novas amizades Saiba que as que você fez Ficam, viu? Tô aqui em outra unidade E tô aqui te mandando Essa mensagem carinhosa pra você Tá? De muitas bênçãos Seja um novo ciclo aí Muito, muito, muito abençoado pra você Um grande abraço Fica com Deus Tudo bem Você agora é mais um velhinho Né? Meus parabéns Muito sucesso pra você Eu me lembro Que quando você chegou na Fonave Você pediu o bênção pra gente Lembra? E mais antigo Mas agora Você chegou ao final Meus parabéns Tudo de bom pra você Meu peixe Sucesso Parabéns, meu amigo Robson Por mais esse presente aí Que essa aposentadoria É bem merecida, né? Porque trabalhamos muito Lá na Fonave Que Deus te abençoe sempre Que você possa curtir muito Agora essa aposentadoria Com a tua esposa Com a tua família aí, tá? Fica com Deus Um forte abraço, meu amigo Oi, Robson Parabéns Mais um período Concluído É um prazer Saber que você chegou Até aqui Entrou pra esse seleto Grupo de aposentados Muita saúde Muitos anos de vida E obrigado pela amizade Oi, Grimba Tudo bem, meu amigo? Que bom Estou sabendo aí Da tua nova fase de vida Fico feliz Tivemos tantos momentos juntos Trabalhando Tantos momentos bons Você sempre foi uma pessoa Tão especial Um cara Trabalhador Uma pessoa Padrão Uma pessoa de ótimo exemplo Pros colegas Eu pude ser seu supervisor Durante algum tempo E me sinto muito orgulhoso Por isso E nós que vivemos Tantos momentos Na Petrobras E num momento difícil Você sempre tem ele Lado a lado E agora você vai Seguir tua nova fase Na tua vida E você também vai ser Muito feliz Pode ter certeza Que você merece E você vai poder Aproveitar bastante A tua aposentadoria Fica bem, cara Um grande beijo Satisfação E quando puder Apareça Valeu Grande abraço Tudo bem, meu amigo Tudo bem, cara Parabéns aí Por estar alcançando Esse Essa Chegando A fim de uma jornada Na empresa Mas com certeza Um início De uma nova vida Que você tenha Muita paz Muito amor Muita tranquilidade Muita harmonia No seu coração E pra sua família Também Que você curta Bastante O seu dia Que você comemore Bastante Essa conquista E que Essa nova etapa Sua seja Repleta De muita felicidade Também Desejo Desse amigo Seu Que agora Tá distante Tá em Salvador Mas que Sempre lembra Dos grandes momentos Que a gente teve Entramos Praticamente Juntos Na empresa Então A gente passou Pelas mesmas 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 Coisas Mesmas Dificuldades E Valeu Valeu Tudo Que a gente Conseguiu Conquistar E o mais importante Foi a amizade Que ficou Essa amizade Boa Esse carinho Essas lembranças Legais Que a gente Conseguiu guardar Ao longo Desse Desse período Foram mais de Trinta anos Aí Nessa 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 Luta E Nas Conquistando E Alcançando Nossos objetivos Cara Espero que você Esteja muito bem Que Tenha Planos Para Essa nova etapa Sua Eu sei que você é um cara Que não para E Que é um cara Carismático As pessoas Têm um carinho Muito grande Por você E eu fiz E eu fiz questão De participar Dessa homenagem Que estão fazendo Porque você Com certeza Amara no meu coração Meu querido Valeu Um abraço Um beijo Grande no coração Você curta muito Esse Marco Na sua vida E Seja muito feliz Seja muito feliz É o que eu desejo De coração Para você Seja muito feliz Um beijo Meu irmão A todos os Todos Muito bem Eu também Estou sabendo Que você vai se aposentar Desejo Que você seja Muito feliz Com a sua aposentadoria Que possa curtir Bastante A sua família Em especial Os seus netinhos Que com certeza É a nossa grande alegria E com certeza Você vai gostar A hora é essa Não tem mais o que esperar Não Eu fui bem Antes de você Eu estou Partindo para sete Ando aposentado Estou muito satisfeito Acho que você é na hora certa Como você está saindo também Não dá para esperar Mas não Com certeza A gente está Observa que na nossa empresa Só está as coisas piorando Positivo Então já ralamos bastante Como eu ralei Como você ralou Vemos da antiga Formap Vamos trabalhar em turno Nós sabemos a luta Que passamos O quanto contribuímos Para a empresa Crescer a cada dia mais E para o futuro Do nosso país Infelizmente A gente está vendo O que é 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 a empresa Se não cair o cabelo Afrouxar os dentes Ou fofar as unhas Você não vai morrer Fica tranquilo Presta atenção Nessas três Nessas três coisas aí Tá Um beijão Meu camarada Espero que você Dure pelo menos Mais cinquenta anos Já que é muita coisa Tu não está com essas bolas todas não Mas Um abração Você é meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Tá ok Um beijão bem grande Um abraço Bem gostoso Na família toda Tá Tchau Meu amigo Robson Tua satisfação Tua dever cumprir A minha melhor Você merece Você sempre batalhou Sempre correu atrás Sempre foi um grande amigo Grande amigo Grande parceiro Tudo que nós precisamos Era só falar com você Que você estava pronto a ajudar Então é uma satisfação Ser seu amigo Eu não estou nem a falar Porque acompanha Eu não sei Eu considero você Como meu amigo E Parabéns É um muito Deve ter cumprido Espero que Você desfrute Agora Com mais tempo Com a sua família E tem mais tempo Para tentar Com os amigos É muito bom Você merece Ok Um abraço E com Deus Oi pai Queria muito estar aí Hoje Mas inventar Essa baguncinha De última hora Então estou fazendo Esse vídeo Para poder te parabenizar Por toda a sua Trajetória na Petrobras Eu tenho certeza Que você deixou Um legado Muita gente vai Lembrar de você Porque Você foi realmente Um profissional Incrível E A gente sabe O quanto você lutou Para chegar onde você chegou E Querendo ou não A gente recebeu isso Porque Eu tenho certeza Que eu estou Onde eu estou Pela sua luta Óbvio que Até a luta Da minha mãe Também Mas falando Nesse âmbito De trabalho Com certeza Você lutou muito Você batalhou Você teve suas oportunidades E você Agarrou ela Com todas as forças E não é qualquer um Que faz isso Então Então Mas parabéns Seu dever está cumprido E agora É descansar E aproveitar Te amo Pai Robson Quero te dar os parabéns Pela sua aposentadoria No tempo No tempo Um abraço A Bíblia fala Agora essa nova fase Por esses 35 anos Por esses 35 anos De trabalho Na Petrobras Que o Senhor Lhe dê um futuro Muito abençoado Tem coisas grandes E firmes Que você ainda não sabe Que Deus abençoe muito Sua vida Seu futuro E a sua família Um grande abraço Desse pastor Que admira muito vocês Bye